Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece, permita me apresentar. Eu me chamo Paulo Gurgel, faço parte do canal Gurgel Sem Fronteiras. Somos um canal de uma família onde tem quatro pessoas contando sobre a nossa vida, histórias de Portugal, Brasil, mundo, viagens. Então, esse é o teu lugar. Bem, pessoal, esse aqui é um vídeo rapidinho pra falar sobre alguns cenários que estão mudando no Brasil. Você já vem acompanhando uma série de fatores que vem deixando as pessoas já doidas na cabeça? Mais uma. Brasil, através da Anvisa, determina a obrigatoriedade do uso de máscaras em toda a área do aeroporto. E com isso vai acarretar algumas mudanças. Nesse vídeo fica até o final que a gente vai falar sobre essas mudanças. Também já tem muitas pessoas aqui me perguntando, Paulo, com esses aumentos do coronavírus no Brasil, pode Portugal fechar as fronteiras para o Brasil novamente? É sobre isso também que a gente vai falar com vocês. Acompanhe depois a vinheta. Bora! E como já é de lei, você sabe, a gente sempre pede aquele like que fortalece, mantém o nosso canal de fé. Você fica por dentro das notícias e nos incentiva a estar compartilhando com vocês. Quero também fazer um pedido especial. Você que não é inscrito, dessa vez não é um pedido comum qualquer. Se inscreva no nosso canal. Falta muito pouco para batermos 10 mil inscritos. E pode ser você que vai contribuir com essa primeira marca do nosso canal Gujaros Sem Fronteiras. Então bora para a notícia mais importante. Pessoal, todo mundo sabe, você que viaja, você que acompanha esse cenário de viagens, que os aumentos no aeroporto se dá em dezembro, janeiro. Isso porque é festas, Natal, Ano Novo, depois tem as férias. Então é no Brasil todo, gente, para lá, para cá. Influencia também nos voos internacionais. Inclusive um dos períodos mais caros do ano é dezembro. Eu sei porque eu sou agente de viagens, quando a pessoa corta para mim e fala Paulo, eu quero ir no meio de dezembro. Primeira coisa que eu penso, essa pessoa está muito rica. Ou então essa pessoa tem alguma coisa muito urgente. Porque para você vir para Portugal comprando agora em novembro para vir no meio de dezembro, está um absurdo. Quem comprou lá para março, para dezembro, aí tudo bem. Você consegue ainda um preço acessível. No entanto, o motivo desse vídeo é para falar que o Brasil, através da Anvisa, que é o órgão regulamentador desse tipo de assunto, agora decretou que a partir de sexta-feira, hoje, 25 de novembro, é obrigatório o uso de máscara em toda a área do aeroporto. Quando eu falo toda a área do aeroporto, é o interior, a parte do ônibus, onde você está ali, até entrar na aeronave, dentro do avião, detalhe, no Brasil. Essa obrigatoriedade é no Brasil, não confunda com Portugal. A gente vai já falar como está o cenário de Portugal. Para você que está preocupado para saber como é que está a questão de teste, vacina em Portugal, nesse vídeo a gente também vai abordar. Pessoal, é de comum saber que o Brasil tem aumentado os casos de coronavírus. Eu tenho um parêntese no Brasil, meu pai mora no Brasil, várias pessoas que eu conheço, amigos moram no Brasil, e eles me falam que os casos lá estão aumentando. O governo de Portugal, ele faz uma busca periódica na situação, ele vê como que está cada país, as fronteiras para elas estarem abertas, o nível epidemiológico, acho que o nome certo é esse, precisa estar ok no país, que ele libere a entrada de boa. Se o Brasil começar a ter um índice muito alto, que fique notório ao mundo, Portugal vai começar a colocar as rédeas. A primeira rédea é voltar com a obrigatoriedade dos testes. Portugal já isentou, eu vou já falar aqui nesse vídeo já já, como é que está a lei de Portugal sobre questão de vacina, teste, certificado. Hoje está isento e vocês vão saber por quê. Mas vamos lá, se os casos do Brasil começarem, como estão crescendo, infelizmente, Portugal vai começar a botar as rédeas, Portugal vai começar a colocar o seu plano de proteção para poder evitar que isso venha para Portugal e os demais países. Então, pessoal, você que tem viagem hoje, inclusive, a Gugel Trevo, a gente tem uma família, viram para cá para Portugal hoje, já estão devidamente orientados. Você que está se planejando de vir em dezembro, finalzinho, já estamos quase no final de novembro, mas ainda tem uma semaninha, ou você que está vindo em janeiro, saiba, já prepare suas máscaras. Eu sei que muitas pessoas já aposentaram as máscaras. Em falar em máscara, existem algumas restrições sobre essa questão das máscaras que eu vou falar para vocês. Vou fazer aqui uma leitura com vocês, compartilhar a minha tela, assim fica muito mais fácil a gente estar vendo esse conteúdo juntos, tá bom? O link também de todo o site que eu estou vendo aqui vai estar na descrição, então fique tranquilo. Eu sempre vou estar divulgando a fonte. A fonte não sou eu, a fonte eu sempre vou deixar, tá bom? Aqui fala, pessoal, o uso de máscara passa a ser obrigatório tanto no interior dos terminais aeroportuários e aeronaves, e bem como nos meios de transporte, que são aqueles ônibus que se localizam no interior, que eu acabei de falar. As máscaras devem estar ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, o queixo e a boca, minimizando os espaços que permitam, ou seja, isso aqui tudo é coisa que você já sabe. Eu vou logo pular. Detalhe que essa regra, ela é isenta para crianças menos de 3 anos. Ou seja, a criancinha tem 2 anos, 11 meses, 12 dias, ok, ela pode ficar sem máscara, mas aí você, mãe, papai, se quiser, bota também a máscara na criancinha, né? Não vai fazer mal. Tem também uma ressalva aqui, aquelas pessoas que por algum motivo existam ali alguma deficiência ou algo que impeça, elas colocaram as máscaras, elas estão em um documento que comprove, elas também estão isentas de utilizar, porque se vai fazer mal a elas, ela não é obrigada a utilizar, né? Então vamos ver aqui o que foi que mudou nessa nova norma. Proibido o face shield, o uso de máscara de acrílico, plástico, aquele que o pessoal inventou para poder colocar e aparecer o sorriso, né? Aquilo está proibido. Uso de máscaras com válvula de expiração, né? Aquelas que você utiliza na construção civil, que tem aquelas bichinhas para respirar, também não pode. incluindo as N95 e PFF2, ou seja, muitas pessoas falavam que eram as máscaras mais eficazes. Essas estão proibidas de ser utilizadas. Fique atento para você não confundir. Paulo, qual é a máscara para ser utilizada? Aquela comercialzinha, aquela lá da farmácia que você compra baratinha. Essa é a ideal. Também é proibido você utilizar como máscara lenços e bandanas. Isso por quê? Imagina que chegou uma pessoa no aeroporto, essa pessoa chegou lá sem saber a informação e falou, ok, não é para proteger o rosto, eu vou pegar aqui e agora eu posso. Não, não pode. Lenço, bandana, qualquer tipo de marmota, não pode, tá bom? E por último, o uso de máscaras de proteção não profissional, ou seja, aquilo que você está realmente improvisando. Isso aqui que eu fiz é basicamente um improviso, que tem apenas uma camada. Ah, Paulo, mas se eu pegar duas blusas eu posso, já que são duas camadas? Não, pessoal, tem que ser máscara mesmo. Não fujam das regras. Agora, bora falar um pouquinho de Portugal? Paulo, como é que está Portugal? Vou viajar, não tomei minha vacina. O que é que eu faço? Paulo, eu tomei duas doses, três doses, seis doses. O que é que eu faço? Vamos aqui, estou compartilhando aqui com vocês a página da DRE, tá certo? E nessa página eu vou mostrar para vocês um despacho, que foi um despacho 8022, do dia 30 de junho, que revogou um despacho que teve em abril. E vocês vão ver o que foi que mudou, tá certo? Aqui onde está assinalado, o pessoal fala assim, pelo exposto e sem prejuízo da permanente monitorização, vão descer para onde importa, deixando de ser exigido aos passageiros que entram em território nacional, ou seja, Portugal, a apresentação de comprovativo de realização de testes para despiste da infecção. Ou seja, não é obrigado em Portugal mais testes de Covid. Mesmo que você esteja no Brasil, você vai embarcar, aquele agente lá do aeroporto, aquele agente da companhia aérea e fala, cadê o teste de Covid? Cadê? Você fala, olha, Portugal não é obrigatório, mas já que você tem, apresente, para evitar aquele bate-boca, evitar aquele estresse, você está viajando, com certeza é um motivo especial. Então, evite o bate-boca com o agente do aeroporto, apresente, mas saiba do seu direito, Portugal não pede mais. E aqui também fala, ou a apresentação de certificado digital do Covid da União Europeia, que é aquele Covid, né, dos países membros da União Europeia, ou de certificado de vacinação ou recuperação emitido por países terceiros, aceite ou reconhecidos em Portugal, ou seja, o nosso Connect SUS. Sim, Portugal estava aceitando o Connect SUS, né, no período que ele cobrava os testes, cobrava o certificado, agora está tudo liberado em Portugal. Paulo, pode mudar? Pode. O governo, né, os órgãos que estudam sobre essa doença, eles ficam sempre controlando. E a gente está indo para um período muito movimentado, que é final de ano, férias, aí lá para o comecinho do ano, sei lá, fevereiro e março, aí tem carnaval, muita gente gosta daquela muvuca. Então, sim, eles já estão se prevenindo, hoje em novembro, para que lá na frente as pessoas já venham estar acostumadas, né. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, fiquem atentos, compartilhe esse vídeo com aquele seu familiar que vai viajar, aquele seu amigo que está com viagem marcada para os próximos dias, e isso também serve para você que está em Portugal, que está indo para o Brasil, você que já desacostumou a utilizar a máscara aqui em Portugal, saiba que você precisa estar de máscara para desembarcar em qualquer aeroporto no Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ajude o canal Gugelso em Fronteiras a bater os 10 mil, falta muito pouco, compartilhe esse vídeo, nem que tu seja para falar assim, pessoal, e se inscreve aí para eles baterem os 10 mil, isso vai ajudar muito. Saiba também que nós temos uma agência de viagem, onde cuidamos muito bem dos nossos clientes, são todos bem instruídos de primeira mão, qualquer atualização, qualquer coisinha, eu estou ali passando para todo mundo, inclusive a maioria dos nossos clientes acompanham a gente no Instagram, acompanham a gente no YouTube, e já vão ver esse material em primeira mão, tá certo? Então, pessoal, pessoal, é tudo, muito obrigado para você que assistiu até aqui, Deus te abençoe de forma poderosa, e saiba, eu sempre falo isso em qualquer vídeo, não é vacina, não é teste, não é falta de passaporte, não é nada que vai impedir o teu planejamento, não é nada que vai impedir o propósito que Deus tem na tua vida, continue firme, não desista, pare de escutar vozes erradas, pare também de se abrir e pedir opinião de pessoas que não vão agregar nada na tua vida, essas pessoas, elas mais vão querer te travar, do que te destravar, foque no alto, que é de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir a resposta para aquilo que você está orando, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.